Vamos ver agora quais foram as 5 melhores moedas nesse ano, as que tiveram melhor desempenho mesmo no mercado de baixo e tudo mais E vamos ver as 5 piores, é claro que algumas você já vai supor quais foram aí, as que desempenharam melhor, as que desempenharam pior Mas vamos a essa estimativa mesmo diante de um mercado de baixa Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você, assim isso me ajuda bastante O primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E ao utilizar meu link para cadastrar-se você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade E ainda o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com a API configurada em várias corretoras, inclusive a Binance E você não precisa pagar licença para usar esse robô, isso daí é a grande vantagem E você só paga se você tiver lucro e ainda é você que decide pagar ou não Se você não pagar você não pode usar mais o robô, mas enfim, também no sugestão não dá problema nenhum Mas se você também não tiver lucro, não paga Então é bem interessante e é importante para os desenvolvedores que você tenha lucro, porque senão eles também não ganham nada Então bom, tendo dito isso, então vamos aí ao vídeo Eu vou compartilhar com vocês uma matéria do Yashu Gola, do Cointelegraph E ele apontou aí as 5 moedas com melhor desempenho e as 5 com o pior Então em primeiro lugar veio uma surpresa aí, GMX, que no ano acumulou 111% de valorização Ou seja, Bitcoin caiu aí 80 e poucos por cento, ele acumulou 111% Então é uma moeda de exchange descentralizada e o valor de mercado dela é 379,4 milhões de dólares No momento da gravação desse material, aliás, no momento da escrita A segunda moeda é a Trust Wallet Token, ou TWT, retorno acumulado 92% Então o mercado todo embaixo, Bitcoin aí, lá no chinelo e a moeda lascou, tacou pau, né? Tá lá em cima É uma moeda de plataforma de pagamento e o valor de mercado são 570 milhões de dólares Depois nós temos a Unus Sad Leo, cuja sigla é Leo E o retorno acumulado é de menos 3,5% Ué, Marcos, vai estar negativo o negócio aqui? Que história é essa? Como assim? Ué, porque o mercado teve baixa, então, dentre as baixas que tivemos, né? Dentre as valorizações e valorizações, daqui foi um dos que segurou melhor o preço E só teve queda de média de menos de 4% É de uma exchange centralizada e o valor de mercado é de 3,44 bilhões de dólares Claro que é diferente você comparar um token de meio milhão, um token de um terço de milhão Com um token que tem 3,44 bilhões, né? Esse daí, ele tá menos suscetível à oscilação de preço e, por consequência, ele tá menos suscetível à manipulação mercadológica E, por consequência, ele tende mesmo a ter uma flutuação mais próxima do Bitcoin É do... bom, enfim Daí nós temos a OKB, que tem a mesma sigla O retorno acumulado é de menos 20% praticamente É de uma exchange centralizada e o valor de mercado 1,38 bilhões de dólares Depois temos a The Open Network Atom, que caiu apenas 33% Uma queda de 33% é do setor de contratos inteligentes E valor de mercado 3,52 bilhões Ou seja, tá aí na casa dos bilhões, então tá mais próximo mesmo de alcançar o Bitcoin A gente vai falar cinco piores agora Mas o que é interessante a gente perceber É que o padrão do mercado cripto é As altcoins acompanharam o Bitcoin de forma alavancada Então o Bitcoin sobe um pouco, as altcoins sobem muito O Bitcoin cai um pouco, as altcoins caem muito Como a gente tá vendo um período, a gente passou aí por um período de queda muito forte do Bitcoin Por consequência, a gente tem aí as altcoins caindo muito Então, tecnicamente, 33% de queda não é algo tão ruim assim Agora vamos àquelas que você provavelmente já conhece o motivo de por que caíram tanto Começando pela Terra Luna Desempenho acumulado de 99,99% de queda Bom, eles começaram com essa história de UST O cara conseguiu ganhar em dólar 19% de lucro ao ano Que é algo absurdo praticamente em relação à rentabilidade fixa Então assim, não é absurdo você ganhar 20% ao ano O que é absurdo é você ter uma forma de ganhar isso sem praticamente ter que fazer nada Só fazer um stake lá Como se fosse uma poupança de dólar Então isso daí mostrou-se como algo insustentável A moeda faliu e puxou a Luna Então o projeto Terra Luna desenvolveu o ST E, enfim, quebraram O valor 604 milhões de capitalização de mercado Depois temos o token da FTX Ó, por que será que caiu, né? Desempenho acumulado de menos 98% Setor Exchange descentralizado Valor de mercado 307 milhões E sem contar que caiu tudo isso Sem contar que o pessoal não tá nem conseguindo sacar O dinheiro que tem na própria FTX Então muita gente tinha FTX lá dentro da FTX E meio que largou de mão, tá ligado? Pô, desvalorizou pra caramba Não tem nem o que fazer mais Então foi mostrada aí a fraude Diversos problemas em relação ao FTX, né? Então, por consequência A moeda também sofreu com isso Depois nós temos a Solana Pô, desempenho acumulado de 93,35% negativo Setor de contratos inteligentes Capitalização de mercado 4,11 bilhões de dólares Ah, por que será que a Solana caiu? Será que é porque é hackeada a cada 30 dias? É só porque ela sofreu aí Umas paralisações na moeda? Nossa, né? Por que será? Por que será? Avisar eu passei um ano inteiro avisando Eu erro pra caramba Mas no caso da Solana eu sinto dizer Mas eu acertei Depois temos a X-Infinity Perdeu 93% do seu valor É do setor game e metaverso Valor de mercado 775 milhões de dólares Então, o problema da X-Infinity É que ela é uma moeda atrelada à game E como quando o Bitcoin cai Os outros setores Os outros sub-nichos O Bitcoin é o nicho das finanças E os sub-nichos eles começam a cair também Começam a cair de forma alavancada Mas o caso do X-Infinity E o caso do blockchain games Ou NFT games, enfim É um caso bem peculiar Porque a maior parte dos games Se não todos São insustentáveis Trabalham em sistema piramidal Ou seja, não há um sistema de queima plausível Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês O Step-In O Step-In, pessoal É um game que você era pago Você comprava NFT E você ganhava dinheiro pra fazer caminhada Você ganhava dinheiro pra fazer uma corrida Você podia correr uma quantidade de minutos por dia Dependendo do seu NFT Dependendo da sua energia, enfim Tinha algumas outras funcionalidades E basicamente a entrada de dinheiro no game Era gente Entrando no jogo E não havia queima nenhuma Então o cara ele gastava uma grana pra entrar no jogo Enquanto isso tantos outros estavam ganhando dinheiro por jogar Quando houve o declínio da quantidade de pessoas entrando Ou seja, tinha mais pessoas parando de jogar Do que pessoas jogando O preço dos NFTs começou a despencar Por consequência era mais fácil entrar no jogo Mas ainda assim uma coisa não compensou a outra E o valor da moeda passou a valer cada vez menos Menos, 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 menos Até que chegou um momento que praticamente não compensa jogar Seja X-Infinity, seja Step-In Então é um padrão insustentável Como que seria sustentável o Step-In? Se tivesse, por exemplo, um patrocinador A Nike chega lá e mete um tênis dela lá e troca Se ela paga o game pra, enfim, a Adidas chegasse Ou alguma empresa que tenha a ver com o nicho esportivo Ou algo relacionado à corrida Gatorade, sei lá Tivesse patrocinando Aí a história seria outra E eles chegaram a colocar esses rumores Mas efetivamente a gente não chegou a ver nenhum patrocínio Que fizesse acontecer uma conversão De esquema insustentável para sustentável Não quebrou A maior parte dos NFTs games ou blockchain games não quebraram Mas ainda assim estão aí na corda bamba A gente não sabe quanto tempo dura E Sandbox, mesma coisa Desempenho acumulado no ano Menos 92,5% Setor game metaverso Valor de mercado 690 milhões de dólares Então também foi uma queda bem feia Então o mercado como um todo está caindo O Bitcoin ele caiu aí cerca de 80, 85% Então se a sua perda está inferior a isso O cara que acumulou perda aí de 50% Investido totalmente em cripto Ele ainda está muito bem Comparado com a média das pessoas que estão no mercado das criptomoedas O cara que perdeu uns 50% do seu capital investido em cripto Ou saiu em determinado momento e perdeu só isso Ou quem chegou a ter lucro Cara, isso daí dentro do mercado das criptomoedas É você, se você alcançou isso Você é a exceção da exceção Porque nem os melhores traders Nem os melhores investidores Os mais ávidos, os mais antigos Aqueles que entendem a respeito de vários aspectos técnicos Escaparam de perder pelo menos um pouco de dinheiro nessa queda Então, sem contar a FTX, que era a empresa da lacração E quando eu digo lacração, tem total alinhamento com a grande mídia Estava conseguindo crescer de maneira avassaladora E era nada mais do que um esquema político para financiar partido Então, com isso, a gente percebe que o mercado vai virar A gente não sabe quando Existe uma projeção para que seja esse ano Eu já mostrei para vocês aí Para que seja 2023 Já mostrei para vocês aí essa cunha de alta que está se formando E existe uma expectativa de alta Aí, do primeiro para o segundo trimestre do ano Mas, não é nada garantido É só uma análise técnica E vai depender de vários outros fatores E você, o que que acha? O Bitcoin vai valorizar? Não vai? É só para 2025 mesmo? É só para 2030? Como que está a sua expectativa? Coloca aí nos comentários Muito obrigado por assistir E até mais E até mais